O que é isso? Ei, Beth. O que você precisa? Há esse elfo, um homem nobel e um drogão. Toda noite ele culina os pobres cidadãos perto da Mary Remraze. Alguém precisa lhe dar uma... ...lhe ensina em maneiras, se você pegar minha mão. Eu acho que nós fazemos. Um pão no rosto, talvez? Podemos falar com ele sem violência. Vamos ver. Eu não quero te mentir. Se ele está morto, você pode ir gritar com o Senhor Protector. Então, provavelmente é melhor que ele não responde para ninguém. Isso é para certeza. Uhum. Não se preocupe, Rose. Nós vamos cuidar dele. Vocês são os melhores. Ok. Um espio rebelde foi denunciado por cidadãos loja e sentenciado por morte. Quero ver se estão as peles aqui. Ih, pessoal. Não tem nada aqui. Você não ia procurar a balança preparada desse cara aí? Eu vi ver as peles. Não tem peles nenhuma aqui. Ah, sim, Helmin. Eu sei. Eu estou brincando, pô. Caiu no conto! Yeah, yeah! Eu sou muito piadista. Eu tenho um item aqui que é a magia que a Mag mais usa. Vou te passar no seu inventário. Amigos, 84 de Gold. Vocês querem investir nisso mesmo? Hum. Bem isso. Passar para ela. Então, Mag, essa magia. Pegamento de silêncio. A memória do seu seu aniversário. Penalties por evitar fazer isso deverá ser severos. Negante. Negante. Quebra de voar. Ha, ha, ha. Fora, pergaminho de comprar em nele de ouro, amigo. 56 de Gold. Compra. O expecting. Ih, só tem um. É porque aparentemente todo mundo quer falar que é gigante. Mas ninguém fala gigantes, fofa. Oh, quem está com esses olhos de... agudeza? Óleos de agudeza Tem um orb Mochila A gente precisa desse óleo de agudeza Pra poder encantar, mas tem alguém que tem Que eu já vi Ah, óleo de agudeza eu tenho Tem de óleo de agudeza Tem um só? Tem um Só precisa de um Mas precisa de um pra criar uma Tem como comprar um aqui por 360 de gold Dá só a balestra preparada e eu faço Não, sim Eu tô pegando exatamente isso A balestra preparada Ó, tem outras coisas aqui, ó Armadura preparada, eu vi que tem como fazer uma Uma armadura também É, tem armadura de placas da solidez Precisa de armadura de placas preparada Tem de bruné preparada Couro preparada Bruné preparada tem e couro preparado tem Bruné tem? Tem Camisão de malha tem Camisão de malha tem Peitoral e malha Ó, tem um É, mas eu não uso Aí quem usa que vê certinho O que vai precisar Tem cota de malha preparada Armadura de placas preparada? Armadura de placa, deixa eu ver Peitoral Cota de malha Camisão de malha Meia armadura Armadura de couro Armadura de placa Dois mil e duzentos Preparada? Preparada Caraca Tem uma bruninha por 220 Armadura de peles Armadura de duida preparada Armadura de reforçada Não tem nenhum encantamento pra ela Não tem nenhum encantamento pra ela ainda Não tem forma pra fazer Ah, dá pra gente fazer Ah, cadê? A bruninha tá duzentos Tem fórmula da bruninha Mas dá quinze de CA Mas eu não sei o que ela vai usar Acho que na verdade Ninguém vai usar Eu sei que armadura que a Mag tá usando Deixa eu ver aqui Porque ela vai falar mesmo É, ela tá usando Peitoral armadura média Bruninha acho que é armadura média Tem peitoral preparado aqui Mas não tem nenhuma fórmula Tem que dar meia armadura A meia armadura é média Deixa eu ver se eu tenho meia armadura aqui Se eu tenho Meia armadura eu tenho Mas a gente não tem dinheiro Mil e quatrocentos Então esquece a armadura por enquanto Aí faz sua arma Mais um abraço É Erwin, comprou um pergaminho de Idioma? Compreendo idioma, sim Ó, Zang Vou te passar aqui a O virote A balestra Tô com o pergaminho de compreender Idiomas, amigos A perca Que você quer é da precisão, né? É, a única que tem ali, né? A da precisão é preparar Ah, pega Boa, a lista é pesada Ah, tá, tá vendo A pesada A sua é a normal, né? Aham A minha é a normal Tá, vou deixar fazendo aqui já, então Boa Legal que esse Esse negócio de criação Ele une Os itens e todo mundo Eu posso fazer antídoto Posso fazer remédio de cura Ah, é Eu te passei um sentente e criação leve Aham Posso fazer poção do heroísmo O que é que faz poção do heroísmo, você sabe? O que é que faz poção do heroísmo, você sabe? O que é que faz poção do heroísmo? O que é que faz poção do heroísmo? Você não me assustou O cara de full plate Não vai me assustar O que é que faz poção do heroísmo? Seja razoável Você está melhor do que isso Você está fazendo um bobo de você aqui Toma, seu bobo Ih, rapaz Deixa comigo, deixa comigo Não importa Deixa comigo Deixa comigo, deixa comigo Deixa comigo, deixa comigo Aqui, ó Deixa com o pai Acho que o senhor protetor sabe como você se comporta em frente das pessoas Aham 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 Ok, ok Eu vou Aham 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 Hey Aham 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 Vejo você ao redor. Especialmente. Eu ouvi do Samco. Obrigado pela entrega. Nós acreditamos, por favor. Eu tenho outro trabalho para você. Algo que vai sugerir o Dominion. Nós estamos no clube agora? Sim, mas não se preocupe. O que nós devemos chamar? Não tem um nome real. Nós estamos escondidos. Máscara. Nas sombras. Máscara? Você quer ouvir sobre o nosso trabalho ou não? Claro. Bom. Você sabe que o Dominion tem um posto que se espalhasse ao redor. Para manter o controle dela? Claro. Você vai para um deles. Qualquer razão particular? Hum, o Boss tem um plano. Quem é o Boss? Você realmente gosta de nomes, não é? Eu só quero saber o que você acha que eles vão matar. Freedom. Pegue esse banner e faça ela forover o Felidão, tudo bem. Você se vê em volta. Apenas... boa cumprida. Não tem nada pra falar com ele, velho. Pra ver o que que aconteceu agora que a gente trouxe alguns homens nele. Não aconteceu nada. Pô, eu tenho uma cimitarra preparada, só que ninguém usa, né? Não. Deixa eu vender esse negócio aqui, então. A gente não tem nada pra fazer nessa cidade? Só falar com a mãe do lobo lá. A gente pode voltar lá e falar agora com o gigante, né? Uhum. Uhum. Deixa eu vender minha cimitarra preparada aqui antes. Tô vendo que cê tá chegando perto, Matheus. Deixa eu vender um negócio antes, cara. Oiê, oiê. Pronto. Pronto. Hoje, o meu anão é maior do que o... Existe o que eu vou falar. Ainda não. 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 Tudo bem. Ainda não. 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 Não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Parece que nós temos um luxúrio de possibilidades. Nós sabemos o suficiente. Ok. Obrigada pela sua ajuda, amigos. Tá, vai ser aqui essa missão, provavelmente, né? Eu volto pra gente falar com o cara lá e dedurar ela. Não é o que ele fala. Dependendo. Então, ó, ela tá aqui, ó. Tá, peraí. O que que é? É conversa, caverna, ruínas, pequeno aqui, jogo sujo. Escolha mate, conversa com certeiro ou furte certeiro. Recupera que pertence certeiro ao robô de Orestes. Orenétis. Vamos matar. Matar ou conversar? Cara, eu não quero matar porque a gente já tá... Volta pela conversa. A gente já tá tudo lascado por causa desse negócio aqui de... Conrer, conrer. Não, se a gente matar, a gente já tá fundido, vamo. A gente tá cheio de item ali, cara. Tem que ter as provas primeiro? Oi? Que prova? Não tem prova não, Felipe. Você é o que tem a maior destreza? Tenta furtar o cara. Eu não quero furtar ele. É, eu vou furtar e a gente bate de frente. Mas eu não quero furtar ele. Bate. Não, eu voto a gente tentar conversar, porque a gente já tá, sei lá, conseguindo a roleplay aqui. Eu não quero furtar ele. Eu, por mim, se vier pra cima. Tá. Então vamo conversar, né? Tentar fazê-la... Lieutenant Sharpice. É eu. Nós sugeremos que você insistir em conseguir sua postura de volta. Porra! Qualquer lugar de longe daqui, na verdade. O que? Como você tem que falar? Como você tem que falar? Como você tem que falar? Hum... Sabemos que você é um alagro. Sabemos? Sabemos, né? Sabemos, né? Sabemos que você está roubando o protetor. Diga isso de novo e eu vou te matar. Muitas pessoas têm um alagro contra você. Você deve estar cuidadoso. Você me afastou? Talvez... Que opção, porrada? Cara, só isso? Vamos falar de novo, a mesma pergunta pra provocar ela. Tá certo, se perde. Cara, então a conversa nunca ia dar certo com ela. Denuncia a certeira. É, agora pode roubar. Vai, eu dou o meu aval aí. Mas denuncie. Não será a tarefa assim, mas sugiro que você visite o Malarial Brograde e conte a ela o que a certeira fez. Ih, falhou. Ah, cara. Quem que... Pô, jogar RPG assim é complicado, cara. Não sou, não sou um especialista, mas sei lá. Tem que ver o que todo mundo vai fazer, cara. Falou que não é bomba. Eu fui recuperar ruim. Não, mas a gente tem outras opções, cara. Tá tudo certo, ele achou que essa era melhor pra ele. Isso aí, vai forte o personagem. Melhor um combate honrado do que sem honra. O que que tem a ver a honra? Só roubou ela. Não. Hein? Por um eu não pego, vou pegar o Zang ali. Não, ali é um cidadão, na verdade. É, tem um cidadão ali atrás. É, foda. Sem vítima civil, sério. Ué, não é um combate honrado, não sei o que? Mata lá. Então, honra não mata civil. É. Ele tá empunhando uma arma, tá vindo te bater. Hoje não. Ah! Ah! A animação dele não sai mesmo, né? Não tem, não tem animação. Ih, onde é que tá esse cara? Não faço ideia. Tá lá do plano. Tá. Vindo. Tentar fazer por você, Jorim. Se bem que... Se viu. Sinto muito, velho. Quem se viu, quem se vê, velho. Quem se viu, quem se vê, é boa. Comece a dançar aí, civil. Fica parado, pô. É, fica a baixadinha. Não faz nada, mexe o músculo. O pior é que, realmente, ele não tá no combate, então ele não vai entrar. Ui, 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 ui. A noção espiorada. Mas, amigo, você tá pisando por vontade de pirar pra isso. Casualmente, apareceu um espinho no chão. O que eu posso fazer? Tá menos sem a relação com o cara. Bom, aqui fique claro que, desde o começo, ninguém aqui falou, vamos ser amigos do Imperador Mavaca. Isso é verdade. Então, tá tudo certo, cara. Eu dei isso pro início. Eu não queria ser tão inimigo dele, assim, do nada. Nem o início, eu queria ter mandado um caboclo. O Kausp não gostava muito dele, mas eu não quero assistir o inimigo dele, entendeu? Mas, o cara mais acabou que o efeito dominó chegou aqui. Faz o que? É, o Eli sopou um outro caminho. Não, eu acho que a gente podia ter vivido da outra forma, cara. É, eu tô muito tarde, eu apologize. Não existe guerra, vocês morreram, então tá todo mundo morto. A guerra acaba quando todo mundo morre. É, isso é levemente bombada. É, eu tô em chapéu, 3, 2 e só pra um pouco mais, entendeu? Porra, acerta tudo. Bom, convenhamos que o nome dela é Certeiro, né, Healy? Sim, não, eu tô falando dos outros caras que me acertaram tudo, a Meg. Isso vai morrer, com certeza. Não, eu tô falando dos outros caras que me acertaram. Ai, ai, ui, ai, ui. Ah... Opa, não. Hum... Não, também. Não, isso mesmo. Ah, maldita. Tenha firme, você já ganhou o pior. E o outro enrola a intimidação, e fala, sai daqui que eu só queria matar ela. De novo, mais difícil! Rapaz, ai, humilhou! Tenta ajudar, ainda sou humilhado! Derrubar é sacanagem, né? E aí, Junior, boa noite! E aí, Junior, boa noite! Vai pra linha de frente ali, Zang? Ainda não! Você vai tentar curar ela ali, né? Tô pensativo! Solata aviou, acredite! Isso é uma batalha! Vai, Claire, anda aí que eu tenho que trocar com a magia. Ah! Ah! Já que você fez isso agora, então... Ela aguenta mais uma rodada ali, com 22 de vida. Ah, se fosse melhor essa hitbox... Hum... Mais 2 de vida. Não consegue matar ele com 2 de vida? Ah, talvez eu consiga, mas eu prefiro atrapalhar os dois de cima e deixar pra... Manda aí. Tô chegando. Ah! Você vai morrer também. Ameaçou, hein? Ixi... Ameaçou e errou é foda. Ameaça sim. É assim que você ameaça. Agora eu empurro o cara pra minha... Minha parada ali. Não posso, ele não é ação... Ele não conta como ação mesmo. Ah! Ah! Uma desvantagem, amigo! Ah! Ah! A desvantagem é muito bom, né? Ah! 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 O que eu posso fazer? Toma-lhe! Continua-lhe! Não consegue, né? Mas é isso. É foda. Se o teu urso tá de sacanagem. Se o teu urso só tá servindo pra caixa não. Pior que ele tem tão pouca CA que nem pra tank ele tá servindo direito, né? Só com pele de árvore, mas é concentração. Então. NAKURA KONJO! RAPIS! 39, 14 de vidas. Me surpreendi a força no joelho daquele civil ali atrás. Se fosse eu já tava no chão, já estirado. O cara nem é treinado e tá ali. Ô, eu tô fazendo fisioterapia, né? Por causa de colônia e tudo mais. E... Eu fui hoje lá. A mulher fez eu fazer um exercício, Pia. Que eu juro pra você. Eu não conseguia fazer mais nem a pau aquele negócio, cara. E era só, tipo, erguer a perna. Basicamente isso. Erguer a perna com outra esticada de um jeito diferente lá, sabe? O que eu ia fazer, cara? Não ia. Não foi. Uma boa arqueira. 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 O cara passou... Primeiro ele falhou no TG Maranhari. Depois ele passou no TG Maranhari. Depois ele passou no TG Maranhari. Depois ele tá preso. Então... Toma. Um sucesso modesto. Esse raio é muito forte, cara. Quer dizer... Não é tão forte porque é um hit de vocês, né? Hum... Um hit. Sem talento eu daria só um. Porra. O que eu gosto. T... Quer tirar o negócio ali, Dave? Concentração? Não, eu não quero, não. Tá bom. Vou andar ali pra ver se... Ué? Ah, não. Armadura é de placa. Vale 200 cada uma. Pergaminho. Pergaminho de gargalhada nefasta. Aí, galera da cidade. Baderna liberada. Dave tá morto, hein? Massa estrela magnífica, hein? Já que já estamos na cidade. Me dá todas as armas. Eu não peguei nada. Eu peguei, na verdade, só... O pergaminho vocês que pegaram, né? Quer um pergaminho, Hellen? Eu te passo. Pergaminho do quê que é mesmo? Eu vou lembrar. Gargalhada nefasta. Eu não sei se eu posso usar. Ah, sem dúvida. Não, eu não posso usar. Usa a Inglaterra. Me siga. Ó a pena... Meu personagem mal anda. Ih, rapaz, perdeu a minha câmera, velho. O pergaminho está se acertando na cidade. A sua mão vai ser cortada. O pergaminho está acertando. O pergaminho está acertando. Certo, avançadores. O que essa senhora pode te dar? Querem dormir pra upar? Não sei. Acho que a Meg falou. Nós precisamos de um quarto. Certo. Tenho pedaços de ouro. Tenho pedaços de ouro. ... ... ... ... ... ... VALDE ... Nikita Bom. kitchen Erra. Será que a gente vai usar o arrombar, velho? É bom ter, né? Agora pode ter dois animais? Onde aconteceu isso? Ah não, duas vezes mais Crash. Ah, primeiro a escola no... Círculo Novo, Helnik? Uhum. Ah tá, por causa do invocar animal. Tá, tá, tá. Entendido. Tem o Voar, Proteção contra Energia, Pagrão Hipnótico. O Voar é bom. Meu Deus. Ué, eu vou carrelar porque eu não tenho nem o dano dela. Pois então, o Voar é bom, né? O Voar vai salvar, né? É, eu imagino, Lu. Eu tava vendo porque, assim, o meu mago, o meu feiticeiro que eu tô fazendo é feiticeiro só de energia, né? Então, tipo, só que tem umas magias de suporte que não tem como não pegar. Eu não vou pegar, por exemplo, o Bola de Fogo com ele. Vou pegar a Relâmpago, mas eu tenho a luz do dia, entendeu? Eu acho muito bom que quando você foi falar, você falou magia de suporte e depois Fireball. Tem magia de suporte, dá pra pegar, por exemplo, Fireball. O Bola, eu acho que eu vou pegar Voar e depois Fireball. Ener, você tá fazendo magia de raio, nuvens. O Voar, você levanta a pessoa com a nuvem. Faz o quê? O Voar, você tá usando as nuvens pra levantar a pessoa. É, não é bem assim porque aparece aqui uma asa, né, cara? É, eu sei, mas... Homeplay. Será que eu esqueci... Cara, esqueci MCs mágicos, o cara tem que ser muito corajoso, né? Nossa, quão pouca magia que o Heony tem comprado. Boa noite. Qualquer o que que eu tenho? O meu, gente, tanta magia do meu mago. Mas eu não sei... Ah, é que o teu é mago, meu é feiticeiro, né? Então. É, eu vou pegar Voar, cara. Heony, o Voar é a magia mais útil nesse jogo. É. Pronto, foi. Infelizmente. Sem ter nem que formar isso. Fazer noite. Ué, a gente dormiu pra acordar de noite? Aí, ah, foda. Sim. E como é que tá a poção que eu mandei fazer? Hino. Criação... 3 de 60... Ah, eu mandei fazer uma poção de heroísmo, tá? Ó, 10 pontos temporários de vida, concede bênção, que dá mais 1 de 4 em ataques. Tá longe aqui de fazer. É, tchis... Ah, aqui tá 3 de 16 também. Eu vou... Vou vim aqui no NPC e virem as armaduras que eu catei tudo no chão. Nossa, Maggie, fala com esse cara aí só pra falar boa. Muito obrigado. Toma ali, Matheus. Nós cuidamos do seu problema, Henrique. Eu ouviu que o Sharp Eyes está fora. Sim. Sim. Obrigado por sua ajuda, amigos. Alguace de novo. Não é só isso? Oia. Olha. Oia. O que é que o Lord Protector? Todos os cidadãos que anunciam outros por treinamento ou desloyalidade vão receber todos os pagos por seus próprios crimes. Ei, amigos, você tem um minuto? Claro. Eu queria dizer que alguém da nossa comunidade gostaria de falar com você. Alguém importante. É a Raya, o clérigo. Nós fomos introduzidos, mas não tínhamos ideia de que ela fosse parte da sua organização. Bem, nós somos apenas pessoas que nos ajudam, mas a Raya é muito ativa e bem respeitada. Nós vamos falar com ela. E obrigado por sua suporte, meu amigo. Até mais. Oiê, oiê! Esta manhã, um revelador de um sangue ou sediciência. Está vendendo. Boa! Está vendendo. Clear skies! Rose senta-nos. Parece que ela te olha. Bem, ela te confiou o suficiente para confiar. Como clérigo, eu tenho que fazer mais do que apenas prestar. Orenet é. Orenet não éله COUPRA, realmente. Orenet, é só se muito desacou em ser assim. Agora ele emploiar alas pessoas para fazer o seu pedido, como Malarial Brogorad. Ela letra sua High Elf Guards treate-nos como nós somos manacallon slaves. É inaccessível. Indeed. Uma de nossos amigos é sendo held, e provavelmente torturada, em uma de um dos Lourdes Protector's outposts. A militar garrison? Eu sei que é muito a pergunta, mas você tem feito muito já. Já estamos prontos, serão personi non gratis se atacarmos esse lugar. Se você pudesse sair sem uma salvação, eu estaria feliz, mas não há ninguém. Entendido? Muito obrigado, irmãos. Se a gente for apertar M, olha lá em cima, os guardas se atacam tudo como inimigo. É verdade. Então vamos lá, olha lá em baixo. Se vocês querem ir lá, mas agora já azedou tudo. Se a gente for lá, chato. Oh, podemos ir. O que é isso? O que é isso? O cantor popular Hanek foi sentado a se forçará por uma salvação de salvação no músico. Só um segundo Oh, alguém vai querer uma massa magnífica? Nem uso Eu poderia usar, eu acho Você já entregou? Não, se quiser eu guardo uma Guardo uma pra ver se eu sou proficiente com ela Deixa eu ver aqui se eu tenho proficiência com massa Adaga, dardo, bordão e besta Ah, estrela magnífica Pode vender, pode vender, não sou não Não se assustem com o dinheiro É chato, mano Eu tô falando Eu queria muito matar esse anunciador Senhor, eles têm dinheiro pra armadura de placa Preparado Agora a gente tem que comprar armadura de placa E tem que comprar também o item de criação Que é o Tô chutando a canela dele aqui Ah, dá pra comprar os dois Vocês que sabem Que que... Que que... Sangue Vai lá na criação e vê o que que faz essa besta da agudeza que você tá fazendo Precisão Precisão, isso Ela é uma besta mais um, basicamente Então você vai ignorar a restrição de dano e caralho é quatro E o que será que faz essa da agudeza? Alguém tem da agudeza? A agudeza Mas não tem a fórmula da agudeza Temos, pô Ali, ó Armadura de... Ó, cota de malha da... Ah, é da solidez Hum... Olidense é mais um A gente tem armas melee da agudeza É Arma de placa da solidez Mas ele usa óleo da agudeza também Isso aí é só comprar Ó, a gente tem dinheiro pra armadura de placa Quem que usa armadura de placa? Você? Matheus Aham Só que vai demorar pra gente fazer ela É, algumas fast trails Ó É, uma viagem É, uma viagem Deixar você forte também A Lu não usa armadura pesada, né? É, não consigo ver o que é armadura de placas da Encantada Porque eu tô com a balestra que é em produção Mas se clicar nela escura alt ali na direita dá pra ver A Lu usa a média Pesada não Tá Em qual que tu acia, Matheus? Atual? É Aqui ó A CA vai pra 19 mais 1 A minha A tua CA tá 19 mais 1? A minha atual tá 18 mais 1 Mais 1 Com essa nova vai A armadura vai pra Ó Uma capa Com essa nova vem Ela é mais 1 Do que a minha atual É Você tem 19 de ser agora Então Hum Hum E você Mag Você pode dar pra 20 Agora Cadê? É É Quanto que dá essa Daí Matheus Aquelas são as armaduras Então Mas aí tá com 15 Ela tá tomando bastante Se bem que ela tem redução de dano alto, né? É É Aquela Ela tem redução de dano alto É Deixa eu ver quanto que dá a armadura Aqui Bom Tem que ver Quem não tem valor Todo esse dinheiro Que eu fiz nessa venda Foi daquele equipamento Que eu catei lá em cima Ó O peitoral preparado Eu não sei qual armadura que ela tá usando Meu amor de Deus Vamos sair daqui Que eu não aguento mais Cara Ou vamos matar os guardas lá em cima Pra pegar as armaduras dele Minha armadura fica boa, hein? Minha armadura 15 de CA Mais 2 de destreza E dá pra pegar mais um A mag vai pra 18 de CA Com duas mãos Pegar a minha armadura preparada Com agudeza A gente tem essa Parada? Tem Não tem que ver se ela usa Quer dizer A gente tem que comprar O da 1500 Pra comprar os dois A gente tem 2700, cara Dá pra comprar um Não Ela tá usando peitoral Essa é a minha armadura Armadura média também É Ela tá usando É Peitoral da 14 mais 2 Ué Tem um de destreza só, Mag? É, mas pelo menos é mais um Mais um É, então vai pra Peguei a minha armadura e olha Eu acho que é O que vocês acham? É melhor do que dar Mais um de CA Pra Pro Matheus? Seria bom se ela opinasse Mas não tá falando nada É que difícil Ela tá falando no chat aqui só Ah, tá falando no seu? Ninguém Porque aqui ó Ela vai ganhar Na meia armadura pesada Na meia armadura Ela continua sendo uma média Ela já ganha um de CA na meia armadura E mais um De destreza já vai pra 16 E mais um de ser preparada depois Sabe? Mágica Ela vai pra CA 17 Eu acho que compensa mais Do que dar um de CA a mais Pro Matheus Ah, qualquer coisa Se a gente precisar mais de dinheiro A gente sobe pra Cidade Alta Mata todo mundo Pega Limpa os guardinhas E pega essa armadura Tudo nele Ah, comprei aqui As coisas pra ela Deixa eu ver se tem mais uma coisa Tá, tu apoio E limpa aqueles guardas Lá em cima Já que a gente já tá querendo matar A gente Vou preparar Tá Eu comprei aqui Eu vou passar pra você Só que eu fico Você já pode usar essa minha armadura Eu acho preparada, né? É Já pode usar Quando Limpar A filã Sei lá Que dá pra pegar Coisa do meu inventário? Vou até O que você tá fazendo Se eu mandar o bug do urso Bom, será que Com a magia do Harry Não dá pra abrir essas portas? Então Posso tentar, hein? Qual porta que você quer que eu tente? Se quiser tentar Com uma normal aqui Só pra ver se funciona E uma porta aqui Que não vai precisar E não tem combate Pra abrir É que essa Qual? Essa daqui Não tem Que as mais lá de cima Que tem que passar Aqui pelo teleporte Vai Entregar um combate Nos guarda Mas se quiser Em qual? Que tem que passar Do teleporte? É Todas essas daqui De cima Que eu pingei Eu nem ia Que vir pra cá Eu vou tentar Abrir essa daqui Você falou uma real Que tem uma porta Que a gente não consegue abrir Se funcionar A gente vai lá de cima Não tem que encantar primeiro? Não sei, Meg Eu acho que tem Tem que encantar Dá pra pegar o outro bônus Porém Enquanto o Zang Não termina de encantar A besta No Helring Dá pra cancelar A hora da besta? Não, né? É, daí fodeu Porque a coisa vem depois Cancelar é pior Aí só gastou Cara, eu não consigo Porque a gente não tá Dando a besta Não vai acabar A gente tá parado Aqui Eu tô tentando Abrir essa porta Mas ele não abre Com a magia não Ah, então Tá, então Vamos pra próxima missão Ó, se quiserem Uma pequena margem Acho que eu consigo carregar a armadura Eu vou cunhar Boa, boa, boa Assim já deu Eu falei Eu acho que eu consigo carregar a armadura Ela me passou cinco rações Eu fiquei quase pesado Nem a pau que eu consegui carregar a armadura Ah, você é pesado? É, Helring Helring Você quer ver uma coisa que é pesado? Ah A tua armadura? Ah, não tem isso Da minha armadura Nossa, cara Eu tô quase pesado É, não dá pra brincar não, véi É, vê o que é peso Ah, eu recebi esse anunciador Pelo amor de Deus Oiê, oiê Caralho, velho É muito mais, maluco Ah, eu tô com um pergaminho A gente ainda tem que identificar magia, tá? Ah, a gente tá com um pergaminho Vim pra cá Vamos ir pro Vale Verdejante Falar com os ogros Falar com os ogros, meu lord Os gigantes, né? Vamos ser justos O grupo está a descansar O Matheus está criando Virote de baleia Ô, Matheus Dá pra você fazer Virote envenenado Não dá? Você consegue fazer? Eu ia olhar Mas já chegamos no local Eu tenho urso aí no crachô Eu ia ter Pra fazer Posso nem usar meu bichinho Foda Se depender Eu não sei Se der Eu faço Ué, a bunda Dá dano de veneno Um de quatro Mais de quatro Eu acho Não, na verdade não precisa não, Felipe Ele é source Ele não precisa de força É, eu tenho oito de força Heli, você acha que é pesado Toma ali minha armadura A armadura Me desmonta Eu caio no chão Desce a força pra baixo Do que o meu personagem Colapsa No próprio coluna Não consegue segurar a armadura No 3.5 No 3.5 O raio de enfraquecimento Ele tira dado De força do personagem Lembra que eu falei pra vocês? Nossa Que marido E ele pega o raio O raio no D&D 3.5 Ele atravessa Então independe do tipo de magia Aí os caras jogam no raio inteiro Sabe Solta a voz aí com o rapaz Desculpa, eu tava explicando aqui Fofocar com um amiguinho aqui Porque vem da amizade animal Nossa Eu não posso usar isso aqui não Isso aqui com certeza o Zang pode usar Não, eu tirei Porque eu não consegui usar em nenhum momento Ah, compreendo Heli, eu não consigo Eu não consigo criar flecha envenenada Eu consigo Eu consigo Eu consigo Eu consigo Eu consigo O que você acha disso? Bom Sim, bom Obrigado, pequenos Só precisam de uma roca espada Agora Por que você precisa de todas essas coisas? Fazendo uma caixa Espera Você quer uma roca espada? Roca? Nós já encontramos uma Lá perto da caixa Lá perto da caixa Lá perto Opa 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 Por que eu subi para falar com ele? Não, eu quero falar com esse cara Opa Opa Tem que ser preocupado Por que é isso? Tem que ser preocupado Tem que ser preocupado vivam aqui. Caralho. Um lugar em torno da cidade. Nós podemos fazer isso. Aparentemente, já tá aberta a caverna daqui. Vocês querem entrar aqui? Vamos entrar aqui pra ver o que tem dentro. Deixa eu olhar aqui. Tá. Ó, Helene. Pra eu pegar fazer mirote envenenado básico... Eu precisaria de... Itens que estão no seu inventário, mas eu consigo. Ah, então vai usando. Você consegue ir fazendo. Ah, quando eu terminar de fazer meus mirote, eu começo a fazer. Tá. Caralho, minha filha. Que rolê que você tá dando? Hahaha. Um puta rolêzão mesmo. Nossa, aquela magia do... Para separar uma pilha de itens, arraste, solta a pilha em espaço vazio, segurando a tecla control. Opa, eu não sabia disso. Helene, como tá seus mirotes? Cara, eu tô com uns 10, mais ou menos. Quer mais? Eu te passo uns 10, se quiser, pra fechar stack. Pode ser. Eu sempre tô andando com 40, tô no inventário. Então, quando você fizer esses... Esses envenenados, pode colocar lá em cima. Acho que ele na hora de... Eu já tenho uns 5 equipados. Mas vou meio rápido aqui. Ué, aqui é a caverna bloqueada? Então é... De qualquer forma, se a gente fosse naquela caverna, a gente vai sair do outro lado. Que tava bloqueado antes. Vocês querem ir pra quê? Ah, tanto faz, a gente vai sair lá perto do acampamento. A gente tem mais missão pra fazer ali? Explorar caverna é uma delas. Ó, lá em cima tem um bagulho. Não consigo subir. Porra, Helio. Ah, eu tenho voar, né? Ah, perto do que sei, não velho. Eu acho que a May consegue escalar. Ah, tem aquela pedra lá, que até agora a gente não entendeu pra que serve. Hum, o visor gigante vai me ver... Tá vendo alguém aqui entre eles também, é? Sou eu. Porra! Esse besouro é foda, puta, galera. Nossa, ele olhou olhando mesmo. Muitos besouros gigantes, me perdoem, cara. Tentei sair e não consegui. Pô, não fica ninguém. Eu já puxei a besta e já mandei nenhuma. Será que é o ninho daqueles bichos lá? Cara, por que que tem besouro gigante dentro da caverna dos ogros? Não, dos gigantes. Cara, gigante e ogro não é a mesma coisa, né? Não. Aí você pergunta por que tem besouro gigante dentro da caverna dos gigantes. Sim, por que são gigantes. Cara, tem um bicho chamado peregrino. Peregrino. Ele tá vindo pra peregrinação. É, espera aí, deixa os bichos aproximar um por vez. Floresta na frente. Tá, eu vou conjurar... Consegue tacar a Amazônia na frente e deixa os bichos passarem pela Amazônia. Ih, olha lá, o cara quer escolher minha magia. Não vou fazer isso, não. Nossa, meu machado. É, eu vou fazer luz aqui, ó. Boa. Se bem que a caverna tá clara pra mim. A luz tá escondida e tá sobre luz fraca. Acho que ali é o melhor lugar, hein? Mas provavelmente chega no escuro. Ah, provavelmente. Peregrino. Não vejo. Ó. Aqui. O bichinho tem uma armadurinha, hein? Matar o que tá mais perto, o resto a gente lida quando se aproximar. Natura Konjo! Veribe! Uh, é? Oh, yeah. Ok, hein? Exército de... Ara... Aragna. Aragna. E a aranha é mais resistente do que o urso, se eu brincar. Mas eu não posso usar urso. Você é a... Doze. Ah, é. Não precisa controlar, show de bala. Aí fica bom, hein? Nem precisa, Felipe. A zaranha é que tá... Tá ajudando. A gente... A gente... O exército de aranha vai limpar o combate pra gente. Acho que não, porque elas devem ter pouca vida, né? 11. É 11. Consigo, agora que eu fui ver. E 12 de CA. Tão bom quando ele chegou nesse ponto. Eu acho que eu posso ir agora e eu me desesperar. Boa peças. Boa. O pior é que até esses bichos chegarem aqui... Ó, tem como, como ir aqui pra cima, ó. E agora tem Ó, acende esses braseiros daí Não tem braseiro ali na frente Ah, sim Mas acho que não dá pra acender isso Ou será que dá Não sei Vou tentar Será que é com cintilar? Eu tava tentando lá ser com cintilar, mas não tentei Cara, não parece ser com cintilar Peraí Peraí Três objetos É com cintilar, mas eu não tenho alcance ainda Pode ir na fé pra frente Que as aranhas vai Uhum É que vai sentindo ser aranha Descer no mapa Ó, uma aranha iluminada Ó, ele vira de bundinha pra descer Oxi Oxi Pegou fogo ali Que que é isso, mano Pegou fogo aonde? Oxi Alergia a luz Alto combustão, mano? Que que é isso? E aí Como é que você tá, Ricardo? Entendi nada Ah, sério que você é concentração? E aí Que que o Bob Obrigado aí pelo follow Tô bem Mais uma vez Invejando seu bigodão Meu bigodão não tá Não tô bigodudo não, cara Que o Bob Tá com os bichos invocados Aleatório Tipo, você pegou pra ver 4 Vem aranha Vem outras invocações Vem outros tipos Que eu me lembro No D&D Ele é presente Pré-determinado Ah, se invoca 2 É 2 lobos Invoca 3 É outro bicho Invoca 4 É outro bicho A maioria das vezes É 1 de 4 mais 1 É que eles tentam balancear Pelo que eu entendo Tipo, ah Se você tem 2 bichos A magia é nível tanto Você tem que balancear Pra ficar no nível dessa magia Aí você vai ser 4 Tem que ser 4 bichos Tem que ser 4 bichos mais fracos É, pode ser que no 5.0 Seja sim Mas no 3.5 Ele é 1 de 4 Mais 1 1 de 4 mais 2 Mas você escolhe o bicho? Você escolhe o bicho Essas aranhas são boas São buchas de canhão São, são excelentes Na verdade É, mas tá aí uma coisa Que eu pagaria o ingresso Pra ver Mas a maranha Saiu do soco o besouro Com certeza É só você subir aqui Não Não Vou botar as aranhas de burro de canhão Você tá usando besta Tô avançando Não podia dar um move É, dá disparado Vai entrar ali no meio de todo mundo Bater em todo mundo Menos nesse daqui Cuidado com esse peregrino Eu acho que não vale a pena Eu adoro aventureira Onde está o inimigo? Entrou em fúria Tá puta Só pesquisar no YouTube Já tem vídeo sobre isso Deve ter visto Do cara colocando Bicho pra brincar com o Lovadeus E eu vi que o Lovadeus É um bicho horrível Mata tudo Ó a fera Com nove de vida Batendo Tem mais besouro em algum lugar? Se acertar a minha aranha Eu corto o laço É, olha Deixa eu arrumar a gente aqui Vai dar todos os bichos Cara, eu vou usar Ih, não dá realmente Ah não, dá pra usar cintilar sim Só nessa de baixo Que eu não tenho Aparentemente não tem visão É que ela não tá acesa, não? Ah, pode ser que sim Vamos ver Cintilar Tá, não fez nada, né? Mena luz Muito obrigado Esse é o nosso garoto luminário Golpe certeiro Todo mundo apeteu Qual sua personalidade? Ah, eu bato Ah, eu danco Ah, eu sem luz Tá com muita iluminação aí Vou dar golpe certeiro sim Pensa assim Você é famoso Você aparece em toda abertura De filme da Pixar Golpe certeiro sim Vai conduir desde sei lá quando Escolha uma criatura inimiga É, porque que golpe certeiro Eu vou usar em criatura inimiga Aumenta sua chance de atingir uma vez Primeiro ataque contra o alvo da magia Que magia bosta Você escolheu ela? Sim Então toma esse toque É triste Ver meus filhos morrer Iiis Tanto cêla do que vocês Mas calma aí Relaxa Relaxa Nosso guerreiro lá com o Cia Alta Tá lá Criança Tá chegando Não é porque vale muito mais a pena ele andar uma vez E disparar, né? Tira um passo pra frente É onde eu não conheço a estratégia do Team of Skate A magia tá com 15 de Cia lá no meio E lá se vai, mas eu vou crachar Crachou? Não Ainda não Tem que criar o save então Ou esperar pra ver se eles resolvem logo O urso tem pouca Cia, né? Portanto a gente tá mal dando Ele tem 8 de Cia? Ele não aumenta a Cia de acordo com o nível dele? Não Nossa, o Critic não matou Boa A aranha segurou E deu dano ainda Boa Não é muito, mas é honesto Ah, mas tá, tá, tá muito bom Por que que você atacou com... Com vantagem? Você deve ter alguma coisa de atacar em grupo Igual o lobo Mas se tem alguma aliada de ação A gente deve dar vantagem Pode ser Porque aí eu consigo pegar esses 3 aqui, ó Vou tacar uma magia bem aqui, ó Acho que eu pego todo mundo Hoje não Hoje sim Hoje sim Hoje sim Eu vou tacar uma magia aqui no meu turno Que eu não sei o que ela faz Mas... Eu tô 12, 12, 6 Tá bom Você mandou um trovão numa caverna Você tá louco, velho Todo mundo teste a Constituição Vê se não tá surdo Né? O que que foi? Druinda, falou algo Eita 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 Caceta Eu vou embora, hein, amigos 3 rodadas queimando Ah, um D3 Ah, um D3 Uh, boa Leque-asse do nome da magia Da habilidade Vamos ver, vamos ver Ai, na fé Agora com uma testa aqui Escolha o início para o efeito de muro Eu tô com medo de uso da skill Mas eu quero testar o que ela faz Teste Ah, ah, não, calma, calma, entendi Entendi Dá pra jogar na diagonal Opa, aí a gente gosta Dá até medo Ué A parede de vento Ah, sim É legal essa magia Cria uma parede de vento Cosa dano e empurra A teoria é que quando eles ficarem ali dentro Eles tomam dano E se eles tentarem passar também, né Não sei Ih, ele voltou Ó, bloqueia projéteis comuns Flechas virotes Dispersa nuvens Quando ele tá perto do doido dele ele fica com vantagem de vínculo, aparece lá em cima do vínculo animal Você dissipou a minha... o meu globo de luz, Zang Sim, meu vento é melhor que sua luz Aparentemente sim Ah, anodado que aparece Então é isso aí, a vantagem do urso é o vínculo espiritual comigo De novo, mais difícil Vai sair voando com o vento aí, olha Será legal? Se fosse um esqueleto ia falar piada pra colocar uma moeda no bolso pra não sair voando Solasta Solasta Errei Eu tô com muita vontade de tentar andar aqui Andar, andar Mas eu vou levar dano Se eu entrar aqui eu vou... Eu vou entrar na área do peregrino Todo mundo tá na área do peregrino Eu não, porque eu sou um maguinho E ele me quer, então fica tranquilo Não, não, tô de boa Você não entendeu o que é pessoal com druida? E você... Fica usando essas suas ervas Por que você assume que todo druida é maconheiro, cara? Pra fazer poção, ué Cura Tá batendo no meu do guida não, caralho Eu nem vi se ele fez outro teste na vez dele Acho que não Nossa, 26 de dano, cara Eu acho muito estranho o guerreiro dar mais dano que o bárbaro Ah, o Hadagash ele é meio louco mesmo, Felipe Aí ele gostava mais de fumar, não ficar na erva não É mais gaido O Hadagash ele respira, sai fumaça pela orelha Tô de boa Tô de boa Tô de boa Ventinho gelado aí, gente Aproveita Deixa eu subir aqui É, Orick, sabe? Eu quero ver o que faz Nada Nada É, aparentemente não faz nada não É, aparentemente não faz nada não Nacura Evil Curie Carapaça de besouro gigante Tem um negócio pra descansar aqui embaixo Eu tô indo com a mega aqui em cima Ninguém quer ficar com os item de missão Que eu tô caigando no meio Eu tô quase pesado Eu já tô pesado Cuidado aqui O melhor é o urso em cautela O urso é furtivo, cara Orcs Ih, calma aí, calma aí Aqui vamos ter que descansar, hein Orc, graco, tigre Que que é esse bicho aqui? Um bichinho voador Orc, lâmina É, aqui acho que não Deixa eu ver minhas magias É, eu tenho duas magias Pra você Tá, deixa eu equipar aqui Vocês querem tentar brigar com esses bichos? Dá um surpresa, motherfucker Pode ser Só deixa eu resolver meu peso Joga no chão Que daí a gente pega depois Tá, aqui não tem luz nenhuma, hein Ok Eu já posso conjurar uma magia neles daqui Uma Um raio pra sante Pronto Querem que eu conjure? Vamos Espero Se o bicho começar a ver a gente Você conjura Deixa eu aproximar mais Dá pra jogar, velho A gente chega lá em um turno pra bater Jogar, então Vamos ver Vai ver o Mateus Joguei ele Iniciativa do Mateus 1 Cara, tem gente ali Tem Nossa Toma Boa Não tem nada que brilha em mim, né Nem eles tão brigando por enquanto Sim Nossa, ainda tô escondido Top Orc Lâmina Boa Esse berserker é chatinho, né Eu acho melhor matar ele logo Cara O Mateus não tacou um monte de coisa pra mim, né Mateus Tacou Ficou quieto, tacou, né Com certeza Vou andar que nem uma grávida agora Luciau Passou amounts Em flecha celular É Ninguém tá usando flecha Ele pode jogar fora Eu uso.. factorial dedication FLESCH Não, é virótipo Ó José Passou em virótipo Rauling Uma stri Tá me deixando com sobrepeso E eu Acho Talvez t'em passou Mais coisa Ah! Espera até o próximo! Apenas essa! Boa! Mas provavelmente o lado de trás não vai adiantar muita coisa. Vai ficar bombardeando a gente de magia. Sim. Acho que vou tentar matar antes, Mag. O Berserk vai jogar antes. É, você mata o Berserk, né? Tem a criatura desconhecida ali que a gente não sabe. Tá, deixa eu tentar... É que vou jurar essa magia. É, tô de desconhecidência ali. Cobra com asas. Fiz o que dá pra fazer aí. Vou jogar pra cá, eu acho. Pra deixar vocês não tão... Não aparecendo muito. Boa. Hoje não. Fugue-se. Hum... Hum, rapaz! Hum... Hum, rapaz! Muchas batidas! Hoje sim! Pega! Pega! Errou! É amigo eu não sei voar É amigo você É amigo você Toma Trovão Raios Trovões Boa Eu pensei que você poderia lutar Ih rapaz Ficou puto Ficou puto Obrigado Por me aproximar de mim Já dizia Jotaro Eu não posso descer a porrada sem me aproximar de você Pô, dano de frio Eita poa Tá, ela ta dando dano de frio Isso é bom, a arma do cara deve ser mágica É, pena que não der golpe Não gropa? Não, já passei por esses caras Ah Hum Ui Boa Aí eu resolvi essa beleza né Samba ali também Mandar o cara sambar é foda O cara Cara, eu posso tentar dar um role de personal nesse cara Mas é esse bichão voador Tem um role de bichão voador? Não, você deve ter de mobilizar monstro Tem nada Não tem? É, eu vou desabilitar a parada aí Porque senão vocês vão se matar aí É, o chama não vai vir né Eu lembro Não, é muito mais honesto Eu tô escondido ainda É, eu não use a mesta Tá, talvez Ah Se eu tentar imobilizar vai acabar a luz aí Mas eu acho que compensa tentar imobilizar ele hein Eu vejo no escuro Vou tentar imobilizar Me work, eu acho que também vê no escuro Não, eu vou tentar imobilizá-lo Esse cara dá muito dano velho Siga seu coração velho Ela acha melhor bater no bicho lá em cima Mas eu vou imobilizar Acontece Eu segui meu coração Eu segui meu coração E ele passou Pô, é porque você seguiu seu coração Seu lixo É Ou seja, vocês perderam a luz Aí é foda Esse é meu segredo capitão, eu nunca tive luz Esse é meu segredo capitão, eu nunca tive luz Esse é meu segredo capitão, eu nunca tive luz Bet Matou Ataques selvagens Afasta aí esse bicho voador Tá boa Meio forte né Os bichos podem ser meio selvagens nessa caverna Eu não tenho a vida inteira Eu não tenho a vida inteira Ajoelhos 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 perante a soberanidade do meu uso Ajoelhos perante a soberanidade do meu uso Nem tanto Como que ele deu ataque furtivo ali? Como que o bicho deu ataque furtivo sendo que não estava furtivo? Não Sei lá É porque o cara que está invisível chegou perto da megy E está curtido Quando tem um bicho avaliado adjacente Pode ser Então se ela se mexer pela gente vai tomar atoa de oportunidade Vou derrubar o marimbundo Nathura, EVO, Jure! Eu te dou uma. E aí O que é que eu dou? Remédio de cura. 2 pontos de vida. A dodói? Eu me... Não é. O que eu vou instalar ainda? Eeeeeeita Poa Então cara Adeus amigos apenas É isso que eu tenho também Só que eu peguei e vou Você vai morrer Amigos Socorro Vai pra cima dele Matheus Eu tô indo, só que eu já tinha usado a mesa, daí eu não podia dar disparada. Tô ligado. Pensei que você não ia andar. Eu tô atordoado e morto, velho, socorro. Eu tava pensando se eu curava primeiro ou andava. O cara tá atordoado e morto, é sacanagem. É que mesmo você tirou sucesso, como? Amigos, grande notícia, não estou mais atordoado. Muito bom. Cara, eu não consigo andar, velho. Já dizia o poeta, nenhuma boa ação vai ser punição. Dois tu escuro na mega. Ai, onde é também? É, onde? Alguém esqueceu essa luzinha? Se eu pudesse andar mais do que... do que eu tô andando porque eu tô um pouco pesado? Ah, dois quadrados a menos, velho. Dois quadrados a menos faz diferença, não tem linha de visão por causa disso. Cair nesse chão sujo aqui, velho. O Mag acabou de cair também. E eu não chego no bicho por um quadrado. Normalmente o Dardash com 3 de vida tende a cair, né? Tava sem poção, Mag. Tava sem poção, Mag. Eu tô com um monte de poção de cura aqui. Ah, estabilizou pelo menos. Então, minha ideia era passar por se pisar nela pra atacar o bicho. Você clicou em cima dela e estabilizou, foi isso? Aham. Nem sabia que deu pra fazer isso. Então, eu cliquei em que eu queria andar no quadrado, pisar lá pra atacar o bicho. Eu acho que amanhã vai tirar um sucesso crítico aqui agora. Você vem no escuro, né, Matheus? Beleza. Eu vou puxar seu pé, Helri. Tá morto, cara. Ah, eu tô lutando. Valeu, eu tô lutando, dois sucessos. Pra mim não aparecem seus sucessos. Não? Uh-uh. Hold Person. Falhou! Aê, carai. Ah, passou. Aí é F, hein. Mas ele não atacou por um turno, tá bom? O cara é foda, pô. E ele morre nesse se acertar os ataques. Aham. Aê, boa. Bom, um hit a menos que a gente deixou de levar dele. Hoje não, hoje não. Hoje não, hoje não. Zoe. Me ajuda. Aham. Não. Cara, relaxa, você não vai morrer agora. Ah, aparece na fotinha. Lá em cima. É que normalmente aparece embaixo. Não, é ali mesmo. Me ajuda, Helri. Consegui, consegui, consegui. Boa. Obrigado. A gente vai tomar o Wine. Ela ia tomar o Wine. Você tava quase morrendo não, né? Hoje não. Hoje não. Canaliza a raia no final. Você pode correr. É da Grid de Guerra, é pra finalizar. Você pode correr, mas não pode se esconder. Você não é Grid de Guerra. Ah, o Wine. Boa time. A Mimir. Nunca critiquei. Vamo pegar os Loots antes, né? Pra que solvam a prioridade dos cara. Foda, mano. Poção desconhecida, muitos dinheiros. É, ele pegou poção de cura. Tem. Revive um dos dois, que eu tô sem poção de cura. Quem suporta o suporte. É, pior. Revive os Wengs que ele cura com... Com magia. Volte pra vida, tchau, tchau. Ele está se pressupondo que eu ainda tenho magia pra fazer isso. É, vambora. Eu confio no teu potencial. Ó, tem um monte de comida. Matheus, vem cá que eu vou te devolver umas coisas que você me passou. Ah, manda. Manda que eu já tô pesado. Mas só tranquilo. Eu tô cheio de coisas que estão aí. Ah, Mimir. Pode passar. Eu ainda tenho um pouco mais de margem. Mas é, né, Felipe. O que tinha no chamante alguma coisa boa? Ué, meu personagem desapareceu. Comodo. Tá, vamo lá dormir, né? Pra descansar um pouquinho. Tá, vamo lá dormir, né? Tá meio ruim aqui. Ô, Mag, você tá sem poção de cura? Se eu tiver sem poção, dá um ping. Tá, vem cá. Peraí que eu vou te passar uma poçãozinha aqui. Ó, como eu vejo o valor de um índice? Deixando o mouse em cima, acho que dá pra ver. A ótica aparece. Trinta, trinta. Tem um portão sinistro aqui, né, velho? Ó, eu tenho duas... Tem um portãozão sinistro. Pronto. Acho que eu posso... Já estou pronto pra descansar. Pronto. Toda magia de Deus e da concentração é foda. Olha lá, minha opção de heroísmo tá ficando pronta, amigos. Eu nem vi quanto que falta pro negócio. Falta três sucessos. O meu falta... Quatro. Deixa eu dar uns save games aqui. Zane, você consegue levar um pouco de ração? Talvez. Não garanto nada. Será que essa galera não chama que eu não tô usando mesmo? Pô, a gente pode ir pra esse lugar lá, hein? Lá pra cima, continuar vendo o que que tinha lá. Tô só vendo o que que é desse portão aqui. Acho que esse portão deve ser tipo a continuidade. Aumenta de ladrão pra arrombar fechaduras. Ah, aqui com certeza eu acho que eu consigo... Leon, como tá seu peso? Tá, deixa eu ver. Tá quase... Bom, metade pro leve. Então chega aqui pra eu te passar mais uma ração. Que aí eu fico no... Beleza. Podem passar cinco. Eu acho que eu aguento cinco. Tô de boa. Deixa eu tentar abrir esse portão aqui com magia, amigos. É que assim, eu tô no... Só pesado. Foi. Ó, tem uns negócios ali. Escutei um barulhinho aí. Escutei um barulhinho. Ó, tem um negócio aqui, ó. Vou ver o que que esse trem aqui. Cara, eu digo pra você que não é um trem. Viu? Viu? Ok, não é nada. Tá, aqui com certeza deve ter algo. Ou será que não? Ué. Legal. O que que tinha nessas pilhas aí? Nada de bom. Tem umas travadas pra andar agora. Musgo abissal. Aparentemente dá pra seguir o caminho ali por cima, mas acho que vai dar no lugar. É, tem um negócio pra derrubar aqui, ó. Dá pra derrubar? Não, é um negócio de pedra pra gente ver. É, agora dá pra subir ali. Será que tem alguma coisa ali em cima? É, a gente não vê o final ali depois de bater nos orcas. É, viemos até aqui só, né? Acho que não tem nada. Nada acontece feijoada, amigos. Certo. Nada. O outro portão. O lugar é uma prisão, né? Parece que sim, né? Tá aberto. Não. Faça sua mágica aí. Tô indo. Refúgio abandonado, clique para abrir o mapa. Não faz sentido. Isso daqui parece ser muito alguma coisa pra abrir ele, tá vendo? Ó, tem como vir aqui, ó. Estou a empurrar a parada. Tem uma magia só pra abrir negócio, hein? Tem uma mini forja aqui. Ninguém usa nada? Não. Ação. Eu achei uma magnífica. Eu uso, mas sei lá. Deixa eu ver. E mais ação. É, eu tenho uma daga aqui. Pode passar pra mim essa magnífica. É difícil de usar. Uma estrela sem nenhum encantamento. Outra porta. Vou te passar a daga e um manual de criação de algum item pra você. Manual de criação de botas para caminhar no fogo. Manual de criação de bola da eletricidade. Oxi. Ih, rapaz. Abriu o bala envenenada ali, ó. Ó, pele de urso, pegra de lava, escama de dracotibus. Essa música, né, velho? Essas botas são feitas pra andar, mas isso não é tudo que elas fazem. Vem abrir o baú. Qual baú, Meg? These boots are made for walking. Eu só tenho mais uma de nível 1. Está travando pra galera. É, ali, você usa ácido, veneno. Hum, não. Eu uso eletricidade. Não, de item. Achei um goblin aqui na frente. De item, não. Qual baú que está trancado, Lulu? Os dois. Achei um machado. Achei um machado pra Meg. Acho que eu consegui abrir os dois aqui com mais de geminada. Aham, consegui. Boa. Tem meio que o Japão pesado, Link. Então vamos carregar a tonelada. Tem bicho lá, ó. Hum, estou aqui só de olho. Ametista. Belo pingente. Já vou usar aqui que isso aqui com certeza é mágico. É detectar magia e ele não... Ele só fala que é mágico ou ele fala o que que faz o item? Vocês sabem? Detectar e ele fala se é mágico. Identificar e ele fala o que é. Exatamente. Tá, tem um pingente que alguém tem de identificar magia? Não. Balestra preparada. Aí sim, mais uma. Boa. Ô Meg, usa esse negócio que você está do meu lado aqui. Passei pra você o negócio, o colar. A balestra preparada espera, né? Porque a gente pode... Acabar fazendo alguma coisa depois. Tô chegando aí. Tava lutando na caverninha lá até agora. Consegui um item que a Meg vai gostar. O que que você falou que... Ah, você já me deu a daga, né? Batalha onde? Um minotauro aqui, time. Você consegue passar pra cá, Matheus? Nossa, longe pra car... Sim. Eu só... Eu tava indo encontrar o Heorin... Na hora que eu fui pular o muro e brotou... Não. Porra, brotou um minotauro aqui. E os goblins do outro lado aqui também, acho que puxou daí. Puxou um goblins. Um, dois. Oi. Ah. Nossa, como é que eu chego aí, cara? Onde que eu vou estar? É por aqui, ózinha. Ó. Passa por aqui, vem por aqui. Nossa, mas eu ia ficar aqui brigando com os goblins sozinhos. Aham. Em teoria é algum caminho aqui na frente... ... Que ele deve se encontrar por aqui. Não, o pior é que o bicho me pegou no piso. Ainda deixe a luz que nos luta! Tem dois bichos, aquele minotone é um pouco mais bizarro. Mag, venha pra cá. O adversário aqui vai se advertir, vai ser bom. Por que você não tentou passar por cá se eles tentavam passar? Duvido muito que eles passem por baixo aí. Qual que é a CA deles, será? Você acertou com 15. Não, pegue! É então, parece que ele tem ação lendária, mas... Se ele tivesse, já teria usado alguma, Felipe. Porque o boss que tem ação lendária nesse jogo é infinito. Ah, ele tem um negócio diferente em cima dele. Olha ali na altidade que isso aí... Nossa... Investida. Acho que você ia só falar que ele é acima do nosso level. É, sem cura aqui vai dar F, hein? Confie... É, confie na sua dominidade. Qualquer coisa me faz voar que eu vou embora. É... ... ... ... ... ... E aí E aí E aí E aí E aí Aí é um osso, hein? Hum, vamos fingir. Tá no turno do inimigo. Eu acho que talvez eu consiga imobilizar ele, cara. Mas tem que acertar muita sorte. Difícil o combate, hein? Hum. 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 O que que eu faço da minha vida? Tem um minotauro aqui. Mateus vendo escuro. Sim. Ha, não alcanço. Tem alcance em F, hein? O nome do lugar, Traveciro Minotauro. Apareceu aqui, né? Onde? Eu cheguei mais perto. Não me entendi, eu tenho um on here. Eu tenho um on here. Vamo. Bacom, eu não vou acertar. Cokie. Adiante que campeã. Vamo. Vamo. E aí E aí E aí E subir nessas coisas da algum tipo de bônus eu acho que não né e não que eu sei E aí pra cá o bichão mesmo E aí talvez 2 ddf Ele não me acertou em vestida na pedra Bom ponto Mas acho que onde o Mateus foi ele também não vai levar em vestida na pedra Boa Esse teu surto de ação você pode usar quando? Uma vez depois de um descalço Uma vez depois de um descalço Eu acho que o Mateus não vai levar em vestida aí Vai vendo ó Ah ele vai tentar Boa matou Hein Lu Bom Bate aquilo ali mesmo Ah Já foi um notório pro saco Ah Já foi um notório pro saco Ah 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 Pode jogar uma luz do J Pode jogar uma luz do J Não aditar esses Goblins Acho que seria bom aqui assim né Só alcança ali? Ah só ilumina os Goblins Ah acho que sim, acho que fica bom né Natura Natura Konjo Verida Ah 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 Vamos o urso do Zang acertar Tá, eu vou Vou dar o voar pra Meg antes Mas é bom que eles vão ter problema ali Tipo, não vão ficar atacando sempre, sabe? O luz do dia é bom também Porque eu não fico gastando a concentração Acho que eu já falei isso, né? Por que você vai subir aí o ursinho e blau blau? Ele é muito bonitinho Eles tiveram pra dar um pulinho, cara Seria muito Se eles atacarem um lado do outro Eles não tomam dados de desvantagem Porque eles atacam o caderno O arma ali Geminada Foi Eu uso o shift da esquerda, Lu É o shift Clique Shift, roll, scroll, mouse Pra definir a altura Matheus, vai pra cima desse cara Como se ele tivesse com a imóvel Eu sei, eu vou O problema é que eu tô andando dois a menos De cinco É, não tem problema Só vai pra cima Como se ele tivesse com a DLC de sangue no bolso dele Com a DLC do que? Eu não quero a DLC de sangue A DLC de sangue no bolso dele é boa É a última, né? Isso aí é prioridade no momento Então ele tá com a noz do caos no bolso Oh, foda-se Vamos ver, né? Se ele não vai morrer agora É, chegou perto 48 de vida É fogo, hein? Mas olha só o dano que você dá nele Caiu muito dano A gente tinha que dar um jeito de você não levar essa primeira investida Isso daqui é ação bônus Nesse caso Acho que dá até pra Lu vir aqui assim, ó Pra não fazer ele dar investida, hein? Ele vai só atacar daí Bom, sei lá Matar esses caras aqui de testão é bom Aí Sabe, Deus Eu acho que se eu e a Meg juntar e ficar batendo no ritmo máximo Cai É que a Meg não dá dano, né? Tipo, ela vira atrás Ela só evitaria que ele pegasse distância Pra dar investida, entendeu? Eu acho Não tenho nem certeza disso que eu tô falando Aí ele vem pra cá pra dar investida É Pode ser Não sei se dá espaço Mas aqui Se duvidar Vale a pena até Eu ir pra frente ali Travar aqui Ele só não tem Não Eu falo pra eu levar a hit pra você Você que mata ele só, Matheus Tipo Ah, se quiser tentar pra travar ele Então Tipo Ir dividindo o hit Sei lá Boa E a minha adaga é mágica Então ela vai dar por furante Eu acho que eu vou usar Na verdade Luz do dia antes, cara É Joga a luz aqui Luz misto de trás Pô Eu vou tentar Usar aqui Onde pega Em todo mundo Mais ou menos Uhum Difícil, hein Boa Isso aí, velho Isso aí Juntando os caras É só um lobo Você luta junto Não é Sei lá Barata É, ele vem pra cá Antes Coloquei o movimento Do bicho pra esse lado Pra cá ele não tem como Dar investida Ele não consegue Eu vou andar E vou usar luz Andei Meu Deus O que eu tô fazendo Na minha vida Dando com o tanque Com o tanque Que dá mais DPS Só por Que é tanque Só pela armadura Isso aqui Acho que Fica aqui Pra sempre Boa Ilumina a galera Eu tô aqui Tomara que eu leve Pelo menos um hit Por você aí Ah O cara fugiu da luz Top Vai pra cima Dos momos Espero que eles vão pra cima Dele também Hum Tomei ele É, aqui é o Matheus Ah, aqui é o Matheus Calma de vida, Matheus Uh, errou Boa Tem mais um? Vai pra mim, Matheus Hum Vai pra mim Matheus Vai pra cima Matheus bateu Agora acho que não vai dar Só se eu tentar Nem se eu usar poção Acho Agora continua Agora tá porra Você consegue andar agora? Sim Tá, anda pra trás dela Aqui, ó Pra trás dela não Mas eu consigo chegar Um fora do bicho Pra tentar Não tomar o próximo ataque Tem poção aí? Não Tá Vou vir pra esse quadrado Daqui Uhum Eu acho que você não leva Nem disparo Não Nem o meu Eu jogo Oh, meu Deus Cara, que engenharia Que a gente tá fazendo aqui, véi Melhor combate Sim Personagem Falando Muito frio Sprite Nossa, o lobo Do cara Corre demais, véi Aí sim Boa, lobo Boa Boa A gente me da pancada Pô O lobo É mágico Também, pia Olha lá, o lobo da mordida mágica. É atroz, né? Atroz por só um bicho mágico, né? Não, eu acho que é porque é a criatura invocada. Aí sim, hein? Defesa espetacular. Termópolis. Até... Não, se eu sair aqui, acho que você se puxa de crença. Ó, se você te cair, o bicho não consegue chegar em mim de nenhuma forma. Aí eu consigo me dar um dash e chegar nos. Não sei. Só dá dash, eu chego aí em você. Não, ele perto não, cara. Aqui vai dar boa agora. Vou ficar aqui porque senão o Mateus morre ali, cara. Não, porque as aranhas não davam dano mágico, ela tava dando de veneno, né, Felipe? É, nem isso mesmo. Nossa, ainda bem que tua concentração aguentou. Ih, deu ruim time. Tem um prudente. Glória. Glória. Olha pra trás, olha pro outro lado. O que que você fez, Matheus? Agora bate. Já engajou, agora vai ter valor. Tirando um ataque nele por turno. Eu não entendi, cara. A tua ideia era... A tua ideia era ficar vivo, filho. Bom. Com ele derrubado. Com ele derrubado, ele não dá oportunidade, ele perde o primeiro dos três ataques. E vocês falam com bônus em cima dele. Tem alguém pra deixar ele nesse status. Ai, sim, Lu. O problema é que agora não sei se eu vou conseguir ir aí, desfazer e curar, né? Hum. Acho que deve dar. É o máximo aumentado que eu consegui. Ah. Tá, ó. Ó. O dele é perfurante e não tem isso. Agora espanca ele com tudo que a gente tem aí, velho. Taca até a mãe se tiver disponível. Mas a mãe quica. Por isso mesmo, dá dois danos. Eu queria sair de perto desse bicho aqui, mas... É, pode. Aproveita. Quando ele tá derrubado, ele não... Eu não queria que ele fosse te bater, cara. Porque eu vou pegar a distância. Provavelmente ele vai atacar o urso, o lobo ou a meg, por terem que eu sei a menor do que a minha. Eu sureira que a gente vai pegar a v tandas... Eu acho que vai cidades instrumentelas. Pensa por ir pra cекustinante corre aí e tem que ser feita. Um구멍, pegando situations ceded elas, gando apenas Carol e desfazer você. Mas não é... Acontece, acontece... Pra cekustinante! Eu não entendi por que que eu tô com desvantagem, Criatura desconhecida está em procuração. Por ele estar... Por ele estar agachado, eu tenho penalidade. Não, você quer面 Vantage also died. Isso. Pois então... Wf. Mas ó, fazendo essa estratégia aqui, o bicho não tá conseguindo dar investida, entendeu? Vai pra cima, Matheus. Vou colar na lateral dele pra fechar a última saída dele. Boa, agora acho que vai, cara. Tem um bolanço do lado aqui. Né, Zang? Quanto tiver vil, pelo menos. Aê, triste. Porra. Aê, os deuses da RNG, tá de sacanagem. Aê, um filho da bestiguinha. Deixa eu ver... É, não dá pra tentar fazer isso. O ultimo cura 3, curou 17. O ultimo cura 3, curou 17. Boa. Um deckzinho. Um deckzinho. Não, Lobo. Você fez isso só pro bicho poder dar investida, né, Lobo? Fala sério. Hélio, pausa aqui, pausa aqui, pausa aqui. Pousa aqui. Eu não vou pousar em lugar nenhum, cara. Eu vou meter... Hélio, trava e mexida do bicho. Errei. É... Os deuses da RNG, nós tão querendo me ajudar no final. Cara, eu acho que se... Se eu vier aqui, ó... Errei, se você pousar aqui e travar a investida dele... Eu acho que se eu vier aqui, eu já cravo, ó. Ó... Dois quadrados pra... Eu acho que ele tem que vir pelo menos até Style. É... Se você parar desse, eu acho que ele já não consegue. É, eu também acho. Vou parar aqui, pra não... Não levar dano à toa, porque um só eu morro pra ele. Cara, na verdade é aqui, ó. Fica melhor. Não, porque você deixou a reta. Não consegue vir pra cá, hein. É. Pode ser. Aqui fica melhor. Aí você trava a reta. Veremos. Errei tudo meus raios. Ah, normal. Esse Goblin gosta de... De manga verde. O bicho só mais 9 aí, é osso também. Boas danão. Cara, eu tenho certeza que a gente tá num lugar que a gente não deveria estar. Aí eu tô com o mestre. Beleza. Ah, vai. Um. 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 Eu acho que ele vai atacar a Meg por causa do Imprudente. Também acho. Matheus é um alvo mais apetitoso. A Meg tank tem resistência, melhor é a Matheus mesmo. Obrigado Vai lá, fera Cara, não posso conjurar nada Nem truque, ele tem essa classe Ah, eu tenho que chegar pertinho Quanto que ele tem que dar 1 de 4 Vou dar choque Toma, choque Boa time Aí, velho, é facinho, cara Não, tem mais um lá Voladores, peguem Facinho, galera Agora eu deixo para os que voam Ir para cima Facinho, de prima De prima Meu vídeo vai estar de prima Eu não vou cortar nada, Zang Eu vou colocar tudo Eu não vou ficar editando, não Eu acho Espero que aqui até Tem como editar as missões mais legais, né Dá uma cortar, tipo, nos que tem luta Ah, outra encarna toda uma bomba ali Aham Falta quantos tempos turno para acabar o voar? Ainda 9 Sei lá, quanto que falta 9 Quase Funcionou a taxa de trava A investida dele É Levou só uma Depois o bicho nunca mais conseguiu investir Oh Pegou um capa no máximo Boa time Meu joréu Quero ver o que que ele lute aqui Muito bem, tô pronto Parabéns Cabeça de minotauro albino É de missão mesmo Machado grande Machado grande Safira Nunca duvidei Essa cabeça de minotauro albino É um ingrediente raro Os dois machados grandes dele Acho que não é nenhum mágico, né O que que vocês acham? Machado grande normal Entende a não ser mágico É Me fala pro Matheus Passar o machado Passar o machado Meu Deus do céu Time Que sufoco, hein Mano, é verde Cadê o machado? Achei a criação Da poção sinforosa Eles estão cheio de ração Eu vou deixar isso aqui no chão Nossa, ração Já tô com três stack full no meu inventário O que que eu pôr ali na cabeça O Felipe quer saber Dois machado E uns dois pergaminhos Três pergaminhos Machado mágico Vamos aproveitar Pô, vamos descansar lacrais, por favor Que eu tô sem nada de magia Vamos terminar de olhar o chão Antes de a gente descansa Eu não sei Sei que eu tô aproveitando o meu voar aqui Cadê o... Mais pergaminho Perdi o acampamento Infeliz O acampamento Tá lá atrás Nossa, muito pra trás Aqui, ó Combate tenso Deixa eu dar pra dar Fast travel Fast travel Meu urso tá vivo Se eu der fechar Matos vai crachar agora Mas eu vou crachar Quando fizer um descanso Então A resolução Resultância da equação É a mesma Não Eu acho que liguei pra andar Ô, Zen Quer a cabeça do bicho? Eu tô indo voando Eu não, mano Então tá Vai ficar de decoração Na minha Na minha É, missão Gostei Gostei dessa magiazinha Ah, eu vou passar uns pergaminhos Não sei se você ou Helene usam Mas Para passar pergaminhos tem que alcançar Então tá É o Caísse, viu? Ai 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 Minha bestinha ficou pronta Minha bestinha ficou pronta Nossa Quase cliquei em saio do jogo Ó Vamos passar os pergaminhos É pra fazer essa minha armadura agora, né? Aham Ah, não sei Eu achei um machado grande Preparado Pra Meg Não precisa passar não, Meg Eu já peguei do seu inventário Mas eu acho que ela já tem o Ela já tem o Machado Mágico agora, né? Não Ela é preparado Não Ela pegou a armadura preparada Que o Zang tá fazendo agora, eu acho Ah Olha Pera aí Eu tenho dois ácidos aqui Eu tenho uma poção de heroísmo 10 pontos de vida temporário Concede bênção Mais um Pode Me passa essa poção Que pra mim Deixa HP Mais dano Mais não sei o que Seria legal, Felipe Se você vai fazer a Eu acho que é melhor pra você mesmo Porque a Meg Ela tem mais resistência, né? Hum Hum Deixa eu ver aqui Ametista Ácido Criação Posso criar alguma coisa Posso criar uma posição de velocidade Mag Nem equipou o machado que eu te passo Passei, Mag Acho que é o mesmo dano que o dela Ser só preparado Não muda nada Agora voltar pro outro lado da caverna Vou fazer uma posição da velocidade pra Mag Vou fazer uma posição da velocidade pra Mag Ó, dobro de velocidade Mais dois de CA Preparado não muda nada Mais dois CA Vantagem teste de destreza Pode fazer uma ação adicional por turno Aqui em teoria Eu acho que deve ser o lugar que o cara Ia tirar a pedra Mas deve estar aqui Bom, como eu faço pra criar um íntimo? E você vai lá na aba criação Isso E? Abra a aba criação E boa Mas tem que ter o rosário E tem que ter proficiência de usar o rosário Não, não é isso É pra criar flecha Eu não tenho kit de envenenamento Nem natureza Nem medicina Então eu não consigo criar flecha envenenada Isso Sem passar o kit eu acho que consigo criar Eu não tenho kit Eu não tenho mais nada aqui Eu tenho ferramenta de ferreiro Ah, quer o ferramenta de ferreiro? Eu tenho esse aí Ah, entendi É Na teoria ali O final deve ser onde está a pedra Ó, tem um negócio aqui Que a gente não viu ainda Aonde? Aqui, ó Ah, eu acho que fui eu Que deixei esse item aí Ou foi a meio Não, é um caminho aqui Aonde? Então talvez ali Você já saiu da pedra Pode ter bicho aqui ainda Deixa eu dar um save É, eu vou com cautela também Tem um caminho pra cá também na esquerda Eu vou torcer que libere Mais receita Do capacete lendário Do minotaur albino Acho que a gente Antecipou uma missão Muito difícil lá pra frente Né? Põe uma caixinha aqui E ia aparecer um negócio Pra descer aqui Vamos olhar primeiro pra cá Cabernet é grande Tem toche Tem toche, tem gente Saída Não, a saída Então, tem gente Então, vamos ir pro outro lado Antes de sair Dá pra passar ali embaixo também? Eu vou vir com a mega aqui Eu tenho Deixa que eu uso o negócio pra abrir Vê se não tá aberto Eu me sinto jogando Ragnarok com Zen Vocês são seninha na minha frente Veio de mineração Tem bicho Tem bicho com certeza Tem uma caveira ali Escuta Nem som Eu acho Aí meu urso tá com gás Desculpa Aí é Não tem nada Só minério Pó de escarne Magnésio 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 é bom Pra fazer Poção de cura Então agora é só ir pra sair daqui Respirar um ar puro Eu acho que sim Então vamos passar aí Na nova Uma entrada do acampamento dos gigantes Entrada da cachoeira É uma puta de uma missão Que a gente não faz a mínima ideia Quem vai impedir essa cabeça De minotauro A missão era Explorar a caverna Essa que a gente vai fazer Sim Não quer voltar pela saída do gigante Então A levar Eu não falo com o gigante Mas faz tempo que a gente não fala de gigantes É mesmo Onde? Tá na saída Que tava aquela pedra na frente É? Que o gigante falou Ah, eu preciso de uma pedra rasa Vai lá, tem uma ali Vai lá pegar Beleza Tô igual Tô igual